Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, estamos de volta aqui no Rocket League E hoje eu tô aqui com o Lucas, manda um salve aí Lucas E aí galera, tudo bem com vocês? O canal dele tá aí na descrição pra você que ainda não conhece, mano, confere lá e eu espero que vocês gostem, beleza? Hoje a gente vai estar jogando uma partidinha competitiva aqui Daqui a pouco vai começar galera, mas antes eu gostaria de te agradecer ao Léo, é Léo mesmo né Lucas? É Léo, é isso aí mano O Léo que deu esses carros aí mano, bate móvel, deu um carro pra mim, um carro para o Lucas e um carro para o Richard mano Muito obrigado aí Léo, tamo junto Muito obrigado Léo, valeu seu lindo Aí vai começar já, o Lucas joga cedo com você É competitivo né, é competitivo né Sim, competitivo Outra é o que? Não é competitivo, não é competitivo, não é a mesma coisa? Você tá competindo de qualquer jeito, pode ir Pode ir, está com o carro, está desmistuado Já? Eita Nossa, não entrou Toma Every day can play is correct Parabéns em você, é muito bom Muito bom, jogue muito Esse gol e vai pro Léo Esse gol e vai pro Léo Léchoque e Calme Fepas Nossa, olha os caras Quem vai pra bola? O seu jogo tá sem áudio? Não, tá com áudio Não, ele tá com áudio, só que tipo Ai, ai Ai meu Deus Nossa Vem, vem Ah Foi você não, foi? Não, né Não Eu tenho que ir defender Caraca, galera Olha lá, galera O Lucas não vale nada Eu tentei tirar Olha lá Nossa Por que você não deu uma rézinha, cara? Ah, sei lá por quê, né Vai, vai São dois veteranos São dois veteranos Eu vou voando, vai Errou Nossa Eu acho que alguém errou ali Eu acho que alguém é pesado, hein Vai, só fazer Nossa, o cara atirou Meu Deus Volta aqui, Léo, Jack Nossa, que nome bonito, hein Nossa, parecia um bomboleta na hora que voa aí, Lucas Sou o Batman, rapaz Rapaz Para Ai Ah, não entrou Não creio Eita Eu acho que eu tava um pouquinho pra frente Nossa Ah, não acredito O Léo deu farro pra gente e a gente precisa vencer A gente precisa vencer pra mostrar pro Léo que a gente joga muito É É Temos a vencer agora pra mostrar que a gente joga muito, é meio difícil, né É Vai bora Agora vai, agora a gente vai vencer, ó É pra dar mais atenção no jogo, senão estamos sem graça É porque a gente não tá jogando a sério, vamos jogar a sério Tá Ah Tentar jogar na sério não, né Ai, velho Eu também Isso Para Toma, miséria É É É É É Verdade Verdade Se não fosse você eu não tinha feito não, cara Tem que ver mais Ah Que é isso que a gente fez ali Foi uma fusão pra fazer o gol Fuuuuzão Vai Vai 2x2 hein, vamos vencer Vamos vencer Que se tinar a gente não vencer a gente vai perder Sério? Sério Sério Aí ó, voei Nossa É meu É seu Pfff 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 vou deixar o sol eu acho que o sol a nossa que você tá no brilhante mais a menina rosa jogando muito cadê você na área lixo covarde explodiu só para deixar fácil joga assim não jogando joga assim não quando seja assim tá me tirando tá o leão me deu um carro faz homenagem ao leão aí ó parabéns e agora lá o atiado todos não joga assim só que aquela defesa foi monstra lá tem que ter um replay daquela defesa cara quem vai é você né vai vejo aqui você está perdendo e vamos time a gente vai buscar isso aí aí a gente tá ganhando e agora disputa interna esses caras e agora disputa interna vai para lá bola 4x2 caraca velho tira por favor o que tem que eu não vou fazer o contrato o golaço bonita eu acho que eu te gostei de você um pouquinho ali eu acho que você me acertou nossa nossa que ficou contra a bela vai 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 que eu tô na sobra peraí 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 vai vai que eu tô na sobra e aí o que é isso aí o que é a próxima vez e a para que não foi gol fala que agora eu fui rapaz do laço ainda para a gente para a gente para ver o que eu tava ali o já que tá xingando não xingue o já que não só uma partilha o já que não xingue não xingue não xingue não xingue seja né eu já que perdeu tá sendo que tá z Desilidade deus vai pra igreja vai eu vou você say da frente satanão marchinho marchinho o que eu fiz nada pra fazer um jogo ali é e um xix tá lá que taram mas tá beleza galera como vocês puderam ver eu joguei demais Fiz 5 gols, carreguei o Lucas Que o princípio é muito pesado Então eu espero que vocês tenham Subi divisão otário Divisão 5 agora Eu espero que vocês tenham gostado Olha ali velho Se tiverem gostado não se esqueçam De estar deixando o like e se inscrevendo no canal Manda um salve aí Lucas Obrigado por terem assistido aí galera Valeu O canal do Lucas está aí na descrição Para você estar dando aquela conferida lá Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui